E mais no tempo de Jesus Cristo, fome e sede eram muito comuns, mais comuns do que em nosso tempo, porque não existe fome hoje, mais comuns do que aqui no nosso tempo, porque as condições do mundo eram muito diferentes. É claro, não tinham geladeira, não comiam carne todos os dias, alguns autores revelando, aqueles tempos dizem que quando comiam, comiam carne uma vez por semana. E não havia, na maioria dos lugares, água encanada, tudo era difícil. E os irmãos que tiveram o privilégio de viajar para o Oriente Médio, podem imaginar as dificuldades, até porque é uma região bastante desértica. Mas irmãos, a flor continuou correndo. Há algum tempo atrás nós tivemos uma experiência dramática, quando no acampamento da primeira igreja batista de Manaus, uma das igrejas com irmãs já estava ali, há algum tempo de refrigério espiritual, e quando chegou a hora do almoço, o pastor, chamaram a atenção do pastor daquele acampamento, de uma igreja com irmã, de que havia um pré-adolescente chorando amargamente, convulsivamente. Ele tinha um tiro-se. Até o pré-adolescente. Perguntou, qual é o problema? E eles perguntaram. O problema é o seguinte. Eu estou assim, porque eu estou aqui no meio desta fartura. Tinha galinha assada para todo mundo. Tinha macarrão para todo mundo. Tinha salada para todo mundo. Tinha sobremesa para todo mundo. Mas a minha família que ficou em casa não tem nada. Lá a fome era intensa. Lá a fome era intensa. Lá a fome era intensa. Mas irmãos, como é de Antônio? A palavra de Jesus, no verso 6, vamos ouvir. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Não é esta fome, não. Trágica como ela é. Mas é fome mais trágica ainda. Porque a palavra de Deus diz que é fome e sede de justiça. Fome de justiça. E o que é essa fome de justiça neste texto? Irmãos, este verso 6, Sobre fome e sede de justiça. Se estes são que evitam a fome. Os que têm esta fome. Este, eu acho, é o ponto mais elevado da introdução do segundo monte. Segundo o mundo dos nossos teólogos. Porque é aquela fome que mostra a necessidade. É a mensagem. Mostra a necessidade intensa que todos temos como seres humanos de priorizar Deus e o cumprimento da sua vontade. Há muitos no mundo que não têm coisa alguma desta forma. E são estes, sim, miseráveis. Miseráveis. Porque não têm solução para os seus problemas. Podemos incluir todos eles em última análise. Sim, porque nós todos que somos seres humanos necessitamos deles. E por isso precisamos buscá-lo. Esta fome da qual o texto fala é o que eu posso chamar de fome essencial. É a mais básica de todas. Essa fome de justiça tem tudo a ver com pontos essenciais da nossa doutrina revelada por Deus nas Escrituras. Tem tudo a ver com a doutrina teológica e bíblica de justificação que tem a ver com a obra de Deus em Cristo quando as exigências de Deus sobre nós porque pecadores foram satisfeitas de modo completo pelo Senhor Jesus Cristo. Esta a justificação que nós experimentamos sim tem a ver com o perdão dos nossos pecados todos eles todos eles aliás eu tive ontem anteontem uma experiência muito interessante diante de uma psicóloga com quem eu fazia exames psicotécnicos eu preenchi vários questionários e depois eu tive uma entrevista com a Eva e ela perguntou você é feliz ou é infeliz? Eu disse eu sou feliz e ela já tinha lido um dos meus questionários porque eu sou feliz eu não disse nesses termos porque quem sabe ela nada entenderia se eu dissesse assim eu sou feliz por que os apoios fui justificado ela poderia dizer assim que cidadão excêntrico na verdade mas em nós eu disse sim eu sou feliz se você é perfeito não sou mas estou a caminho ela ficou me olhando e nada um dos meus conceitos eram teológicos e eu não sei o quanto ela entendeu disso mas foi uma experiência interessante de qualquer forma irmãos esta fome e sede de justiça tem a ver com o fato que os nossos pecados os do passado os do presente e na verdade por incrível que pareçam os incrédulos os do futuro estão perdoados se eu realmente aceitei Jesus como Senhor Senhor da minha vida e como experimentamos isso esta fome e sede de justiça nós experimentamos pela fé em Jesus Cristo pela confiança plena em Jesus Cristo mas a justificação apesar de fundamental essencial precisa ter o complemento e tem nas escrituras o complemento da experiência por causa da justiça de Deus o complemento da santificação aquela experiência de que em que eu entrei por nós que tem Jesus que é o constante desejo de libertação de qualquer resquício qualquer mostra do pecado da minha vida em todas as suas formas a santificação me ajuda a entender a questão da libertação do poder do pecado da força do pecado que é comum na vida de todos mas a força do pecado é demonstrada especialmente na vida dos incrédulos que vivem a fé da vida e que vivem de desgraça em desgraça em vez de viver em desfé em desfé quem vem chegue de justiça pode dizer eu sou parte da nova humanidade eu fui feito no sentido genérico novo homem ou nova mulher tenho uma experiência íntima com Deus e a minha vida não é só isso que é demonstrado deve ser uma boa demonstração pública mas deve ter a ver alguma coisa com integridade íntima e todos sabemos se levamos a sério a mensagem de Deus na palavra é de que não é fruto da nossa do nosso poder e da nossa maneira ajustada de viver tem a ver com Deus operando na nossa vida então quem tem esta quem vive esta experiência de justificação e santificação tem esta fome de justiça sabe que é pecador mas graças a Deus é um pecador ritorioso não só deseja a vitória mas de fato experimenta a vitória experimenta a vitória mas é um fato que nós por vezes fizemos fracassos espirituais então isso acontece não é porque Deus falhou é porque nós deixamos de ter sede e fome da justiça de Deus porque quando temos fome e procuramos e temos fome e sede de Deus nós queremos ser como Jesus como nos diz aquele maravilhoso cântico quero ser como Jesus há um verso que tem no meu esboço para esta manhã e que também foi lido há pouco isso é muito maravilhoso porque temos uma confirmação de que é isso que Deus quer para nós nesta manhã o texto do salmo 42 onde o salmista diz assim com uma corça anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti ó Deus essa afirmação foi feita por um jovem pastor da nossa cidade em termos mais amazônimas que ele disse assim com uma cordia custa pela água do Iber a fé a minha alma anseia por Deus e a mensagem é muito clara não é? é muito clara nós precisamos de Deus na nossa vida e é maravilhosa esta afirmação do salmista porque mesmo que já estejamos experimentando muito da justiça de Deus nós precisamos também continuar experimentando é como esta questão da fome se a fome crescer um pouco daqui até o meio dia quando saímos daqui prometo Deus não será esse dia mas quando saímos daqui começando a experimentar fome nós seremos supridos de muitas formas e de formas especiais porque são maravilhas soberanas de Deus quando temos uma necessidade que Deus trata e que Deus cuida mas irmãos então nós vivemos assim é importante que nós digamos e orelos para os santos a domínio a alma tem sede do Senhor sim isso é essencial para a minha vida mas além de ser uma teologia muito profunda os fundamentos do nosso relacionamento com Deus se tem especialmente a doutrina da justificação pecados perdoados por causa da obra de Jesus e santificação o progresso na vida conforme Deus não é só a doutrina que há aqui a doutrina está aqui mas nós temos aqui também um maravilhoso instrumento de avaliação a respeito desta questão da sede de Deus além de doutrina é instrumento para avaliação então como instrumento da avaliação a luz do que já foi apresentado eu devo dizer assim mas eu tenho mesmo esta fome eu tenho mesmo esta sede como eu afirmei a pouco muitos não sentem esta necessidade e um grande autor que é lido por tantos cristãos especialmente por pastores é John Piper grande pastor que abençoa muita gente no mundo através dos seus escritos ele disse assim não é porque o suprimento de Jesus Cristo seja ruim ou indesejável que muitos não tenham fome e sede de justiça mas é porque eles estão cheios de outras coisas precioso isso né se eu vou almoçar daqui a pouco e eu estou visitando alguém e a pessoa diz assim eu tenho um doce de buco maravilhoso aqui e para o senhor que é para esse com farinha d'água aí sabe o que é que eu digo porque eu sei que eu vou almoçar eu sei que tem um banquete me esperando na casa de um outro irmão eu digo muito obrigado porque ao sair daqui eu vou para um banquete mas se eu já estou sofrido aí eu vou perder o maravilhoso churrasco do Gessé né ou o tampaqui na casa da diaconisa Débora é então quando eu estou cheio de outras coisas para ter fome de Deus mas tem uma coisa se eu não cuidar deste interesse da fome e da sede de Deus os meus dias estão montados porque especialmente quando vem chegando as crises normais a ênfase é normais da vida por causa de idade avançada ou mesmo sem idade avançada a doença atroz que não escolhe faixa etária aí sim eu lembrarei quem sabe Deus queira eu lembrarei que a necessidade eu tenho necessidade de Deus quero perguntar é pergunta metódica responda no seu coração na sua mente de que você está cheio está cheio de si mesmo da sua justiça pessoal cheio isto é abastecido de prazeres de o que você chama de liberdade pessoal para fazer o que vem tendo experimentando boas saúdes tendo status na sociedade vamos lembrar o filho próprio Lucas 15 estava num país distante para o qual foi depois de rebeldia contra o pai representante de Deus neste texto das escrituras mas aí a fome a fome de alimentos levou a ter fome do pai a fome que ele teve não foi só dos alimentos foi muito dos alimentos ele foi acordado pela fome física da fome da comunhão com o pai da comunhão com o pai e ele então tomou aquela decisão determinada irei ter com meu pai vou dizer com meu pai que eu errei e ele ouviu o que de fato estava duvidoso ele estava duvidoso ainda por isso que ele ensaiou tanto o que ia dizer para o pai mas o pai o abraçou o beijou e fez uma festa na sua forma Deus amado nós devemos e permitam dizer nós devemos abandonar a fantasia de que que desordenentes reincidentes estão bem estão bem porque não estão estão mal eu não estou falando de pessoas de longe eu não estou falando de pessoas de perto eu não estou falando de outras pessoas senão dos nossos próprios queridos talvez até nesta igreja que não dão ainda não deram para esta igreja e para os seus familiares e para os circunstantes qualquer ideia de que de fato tem comunhão com Deus que tiveram fome e sede de justiça e se entregaram à justiça de Deus e agora estão cumprindo a vontade de Deus já há um momento para os meus queridos os meus conhecidos e os membros desta mesma igreja que não lhe dão evidências que tem fome e sede de justiça eu tenho orado para que Deus os converta seria vergonhoso orar por isso? irmãos seria trágico não reconhecer e orar porque quem não tem comunhão com Deus está condenado a separação eterna de Deus mas nós vamos nos reencarando nós vamos nos iludindo nós vamos às vezes até dizendo para eles próprios não, você é do Senhor mas você tem uma fraquezazinha fraquezazinha é uma conversa é um mau testemunho dia e noite ano após ano ano após ano o que precisa alguém assim que não demonstra ter sede de Deus ah, estou sendo grosso tudo demais não senhores porque ele diz no texto sagrado que ele eles serão satisfeitos agora a minha pergunta e eu sei qual é a resposta você sabe também é são satisfeitos ou não são? são satisfeitos quem se entrega a Deus tem vida diferente e quem não se entrega tem vida podre estragada de mau testemunho inclusive da fé em Jesus Cristo porque eles pensam as pessoas que é aquela pessoa de Jesus quando não que boa que mania maravilhosa para sermos alertados a respeito de abandonarmos esta fantasia eu não estou sugerindo grosferia com os pecadores os desobedientes mas eu estou sugerindo um exercício espiritual constante definido todos os dias orar pela salvação deles e a salvação será precedida do reconhecimento eu sou pecador mas em Jesus há poder eu já vi este poder na vida dos outros não há nenhuma razão porque Deus que não é mau diria para mim não mas no teu caso é diferente tu fostes criado para o inferno jamais crie nesta loucura de que alguém foi criado para o inferno mediante o que Jesus fez para nos justificar todos temos a oportunidade de salvação e quando nos entregamos a ele somos satisfeitos é verdade a fome continua mas sabe porquê a ilustração de Jesus Cristo é pavolosa porque olha eu estou quase com fome mas eu vou almoçar daqui a pouco se estiver dentro e aí até a noite depois do público eu vou ter fome de Deus é um fato natural da fome física isso nos alerta para o seguinte aqueles que nós já tivemos fome continuaremos a ter fome de Deus e aí nós continuamos buscando Deus e como é que nós buscamos Deus? no meio dos fiéis a Jesus Cristo sim eu prefiro que nós não digamos assim quando me encontrar com Deus lá na tempo na primeira igreja da artista de Manaus porque Deus não é se limitado como as vezes a gente se não pensa diz sem pensar Deus está em nós nós temos Deus em nós o Espírito de Deus está em nós nós somos o tempo do Espírito Santo de Deus então a gente não vai a sede da primeira igreja vai se encontrar para se encontrar com Deus nós vamos lá para nos encontrar com os irmãos e nos inspirarmos com o fato de que Deus está em nós e opera em nós que Deus não mente quando Ele diz que Ele sufre Ele sufre então quem não é sofrido precisa analisar a luz desta verdade das Escrituras e cair diante de Deus e dizer Senhor salva-me também que Ele faz o nome teológico para esta justiça sobre o que eu tenho falado até aqui é esta é a justiça legal assim é chamada em círculos teológicos mas naturalmente que há outras coisas maravilhosas sobre o resultado de ter esta fome e sede de justiça ai Deus graças a Deus que é assim quem tem esta fome e sede de justiça que é suprida por Deus que é satisfeita por Jesus Cristo tem também o que é chamada de justiça moral moral Ele tem paz com Deus mas tem paz com os homens antes disso antes de paz com os homens tem paz consigo mesmo paz consigo mesmo lá dentro e esta paz produz maravilhosos resultados porque esta paz que Deus dá porque temos justiça moral que é obra de Deus também na nossa vida nos faz buscar e crescentemente crescentemente ter caráter e ter conduta orientados por Deus caráter e conduta não é status isso é bombático é caráter entendeu eu estava vendo a televisão e vocês devem ter visto também um fenômeno interessante que Davi Luiz é um nome muito escolhido destes dias e uma mulher simples de uma maternidade disse assim eu quero que meu filho tenha o caráter deste garoto chamado Davi Luiz jogador da seleção brasileira interessante mas é isso que nós pensamos nós pensamos de caráter conduta orientada por Deus isto é justiça moral isto tem a ver com o resultado de obediência às normas dele de Deus não são as normas da nossa cultura não são de Deus e as normas estão aqui mas tem gente por aí que diz não eu vivo pela graça isso não é graça não é outra coisa eu vivo pela graça e faço o que me dá matéria isso não é graça não jamais seria também obediência obediência ah irmãos nós temos esta esta sede esta sede de Deus fazer a vontade de Deus irmãos obediência tem grande tudo sabe o senhor já provou duas vezes isso eu também a obediência a Deus é algo muito especial eu li há muito tempo uma história e reli ante ontem a história de um cidadão perdido no deserto eu entendo que é uma história isso mas é uma história inspiradora cidadão já perdido no deserto e andando sem rumo no deserto já à beira da morte ele chega num caselo muito pobre um arranjo quase uma tenda ali abandonado há muito tempo poeira para todo lado e quando ele chega assim perto ele vê que tem ali uma bomba dada e quando ele viu aquela bomba dada ele é tipo assim latônico com aquela visão inesperada mas que acendeu uma esperança quem sabe aqui tem água aí ele chegou lá e por essa bomba é uma das antigas né alguns dos irmãos só conhecem coisas elétricas mas essas eram as antigonas ele chegou lá na bomba todo enferruzado todo velho cheio de poeira aí ele começou nada nada aí deu aquele desfalecimento experiência emocional de ter solução em não ter é horrível é devastadora para a personalidade quando ele viu que nada saiu ele caiu quando ele caiu ele caiu em uma coisa meio alta na poeira do deserto e aí ele viu que se tratava de uma garrafa de certo tamanho e aí ele apropou a garrafa meio perturbado com a experiência ele tirou a poeira quando ele viu que tirou a poeira tinha um escrito na garrafa e o escrito dizia assim use toda a água para iniciar a bomba e aí você terá água em abundância mas não esqueça de encher a garrafa antes de sair da vida aí ele ficou assustado mas naquele caso ainda tinha inteligência suficiente para ser o viviente ele foi pegou a água todinha ele tinha bastante água os limpos de água ele colocou naquele bicozinho onde já sabia que era necessário quando se fizesse e ele fez fez e aí começou a bombear já ansioso porque agora a outra esperança vai sair água e ele faz aqui e aí os filhos daqui a pouco a água começou a jogar daquele poço que existia daquela água que existia ali aí ele lavou o rosto fez tudo o que devia e bebeu à vontade e aí lembrou mas o texto por causa de dizer que eu tenho que agora encher tua água estava jogando ainda ele encheu tampou aquela mesma agulha que estava ali e deixou ali e partiu irmãos é preciso haver obediência para a ver de esse vamos ouvir um texto que nós lemos Jesus Cristo diz água que o lhe der jogará para a vida eterna quando nós temos sede de justiça irmãos nós somos obedientes e sendo obedientes nós somos cada vez mais abençoados é por isso que o título da mensagem de hoje para mim houve um erro no coletinho é os famintos e os sedentos abençoados só não é só famintos e sedentos famintos e sedentos sedentos abençoados porque tem fome e sede da justiça da justiça de Deus da justiça de Deus mas ainda há mais ainda há mais há também não só aquela justiça que os teólogos chamam de legal e esta chamada moral mas há também justiça social tá claro são resultados de termos fome e sede desta justiça citada por Jesus Cristo no verso 6 de Mateus capítulo 5 esta justiça social tem a ver com o interesse de ajudar na libertação dos oprimidos interesse de abençoar famílias destruídas exatamente porque alguém ou muitas pessoas não tiveram sede e fome de justiça ainda que falassem da justiça publicamente não usavam de justiça para com esposa e filhos ou esposo e filhos e senhores nós temos de estar interesse ter interesse também na justiça social é maravilhosa a afirmação e não trouxe comprovações mas eu creio a maioria dos irmãos não precisa e se precisa vá ao Google sabe que o Google nos ajuda muito nestas pesquisas irmãos os servos de Jesus Cristo foram e continuam sendo os maiores instrumentos para o estabelecimento da justiça no mundo porque ela é resultante da obediência a Jesus Cristo e na entrega ao poder de Deus em suas vidas o fruto espiritual é a obra de Deus não é nossa obra então irmãos como é persuado nós podemos comentar a respeito de justiça justiça legal justiça moral e justiça social sabedores de que é o que Deus quer na nossa vida e é o que nós queremos se temos e graças a Deus temos alguma inteligência espiritual por causa da revelação que recebemos de Deus na sua palavra concluo a luz do ensino de Deus neste pequeno verso a respeito da teologia que no fim é a teologia da graça de Deus a luz do fato de que nós já temos acordado por este fato de que devemos buscar Deus e a sua vontade e a a verdade é o seguinte nós temos sim os que somos de Jesus e continuaremos sempre sendo alimentados e saciados por Deus vamos testemunhar com mais vigor vamos testemunhar com mais vigor de que isso é verdade Cristo satisfaz satisfaz muita gente precisa ouvir isso e se não responderem hoje quem sabe a luz de eventos na vida responderão mais tarde mas é bom que quando eles precisarem haja um haja alguma coisa em suas mentes algum relacionamento que tiveram com alguns filhos de Deus em Jesus Cristo para dizer assim olha a minha desgraça é total mas ele ela eles disseram que a solução e Cristo está em mim peça uma mente quem tem a minha desgraça maravilhamente vem no texto seguinte Cristo satisfaz olhando pois sou plena salvação em Deus o meu álbum sem igual é servir e honrar meu irmão Jesus se a minha vida se a sua vida não morra e se na sua vida você não serve ao Senhor Jesus você está imediatamente dentro de até hoje e a sua maior necessidade a sua necessidade essencial é o que nós temos de maneira lacônica mas poderosa neste texto que foi razão da nossa meditação desta noite bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão satisfeitos graças a Deus é absoluta verdade amém amém